Não tem como não, véi. Entendeu? Eu gosto de mulher, véi. Não tem nada contra você não, não tem nada a ver não, mas eu gosto de mulher, véi. Uai, não entendi não. Só porque eu te chamei pra conversa significa que eu tô te querendo? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Acho que você tá com um ego muito elevado, tá? Você achou na última coca do deserto. Acho que o fato da gente conversar com as pessoas não significa que a gente seja interessado na pessoa, né? Às vezes a gente tá precisando conversar, a gente quer fazer amizade. O que eu mais tenho são amizades com homens que gostam de mulher. E nem por isso eu confundo as coisas com ele. Você separa muito bem amizade de amizade e pregação de pregação. Acho que você precisa parar de se achar, porque você não faz o meu tipo. Então tá bom, ô satanás, vai fazer amizade com o demônio, rapaz. Vai fazer amizade com o capeta, entendeu? Vai ilustrar o chifre do demônio pra lá, véi. Você quer ser meu amigo por causa de quê? Nunca te conheci, nunca estudei conselhos, pôr laranja comigo, nem nada. Você não vai ter medo de enfiar, não vai fazer amizade com o capeta. Não vai fazer amizade comigo não, satanás. Pomba gira do cu roçado. Acaba a perna aí, porra. Vai, Cristiano. Vai, Cristiano. Esse serviço que você arrumou pra mim aqui, a véia dona da casa, é tão gente boa. Que hoje a cachorra dela, Chitara, comeu minha malmita. Eu esqueci minha malmita no chão. E essa véia é tão gente boa, tão do coração boa, que saiu chorando de dentro do quarto. A Chitara não é acostumada a comer essas porcaria, não, viu? Se ela morrer, eu vou meter o senhor na justiça. O senhor vai indenizar o senhor, se lascou essa cachorra, morrer. Que ela não é acostumada a comer essas porcaria que vocês comem, não. E eu vou levar a Chitara no veterinário pra fazer uma limpeza no organismo dela. Todo dia só vai pagar, vai descontar no salário do senhor. E eu tô aqui, Cristiano, sem comer até agora, que ela só me deu um pacote. Aquela bolacha vê a 10% que você joga na boca, 90% cai no chão. Eu quero te agradecer, Cristiano, por você ser um amigo tão gente boa e ter arrumado um serviço tão bom pra mim. E vou botar tudo em tista e bunha, quando a mulher botar eu no pau, que a Chitara comeu via malmita. Acaba o pé nas coisas. Deixa eu te falar, esse negócio de fuxica aí é um problema danado, moço. Uma vez eu entrei numa boca quente e perdi uma mulher por causa de negócio de conversa, assim, fuxica, boca miúda. Eu tava lá num barzinho lá e aí comentei assim, falei, pai, certo, aqueles dois meninos daquela mulher que eu recebi, será que é meu mesmo aqueles meninos? E uma velha escutou, moço, e contou pra ela, essa mulher virou o giralho boliviano. Me largou. Aí me levou na justiça. Depois nós fizemos o DNA, os dois meninos realmente não eram meus. E eu fiquei sem as mulheres, sem o menino e com a mesma despesa, porque eu já tinha registrado, tô criando, tô pagando as pensão. Só às vezes você acha que uma conversa não vai render, aí acaba rendendo. E é como diz o ditado, o pau que dá em Chico e em Francisco também dá de nós. Porque às vezes a pessoa fala uma coisinha e fala, não, é só porque fulano disse que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, assim. Aí o outro disse, rapaz, eu ouvi fulano falando que era não sei o quê, não sei o quê, assim, que ele viu. Aí o outro já vai lá e fala assim, é nada, moço, isso aí é não sei o quê, não sei o quê do outro lado lá que o menino tava dizendo. Aí quando você vê, o meu atalho é grande. Acaba a perna aí, porra aí. Eu não tô vendo o homem, eu bato na sua, cara. Toda hora que eu quiser, eu não tô vendo o homem aqui, nessa merda. Eu dou tudo que eu tenho a madame Luana, mas eu voto você pra trás, madame Suara. Tem uma coisa, feiticeira, você não vai votar me querendo não, mas você vai votar a força, a poder de oração de madame Luana. Aí você vai ver, amor, madame Suara. Eu vou dar amor a você pra você ficar leja. Você nunca viu o que é amor, você vai ver. Madame Luana vai trazer você de volta, madame Suara. Eu já conversei com ela. Você pode falar com a mulhercha dos cachorros, de Catolet do Rocha, que eu não tô nem aí. E não venha perturbar a minha vida, não. Você bate, mas você se arrepende? Essa madame Suara tem uma maldade em cima de eu. Como é que o cabra pode viver feliz? Uma satanás dessa? Ela querendo bater até na minha cara. Eu não vou falar com a mulhercha dos cachorros não, viu, feiticeira. Eu vou falar com madame Luana, eu gasto tudo que eu tenho. Mas eu quero ver você na minha irmã, madame Suara. Pra você ver o que é um homem carinhoso. Eu agora vou ser bom pra você, madame Suara. Pra você ver. Nunca mais você vai me abandonar. A poder de reza você não me deixa mais nunca. Acaba o pé da igreja. Esse negócio de cachaça tem em Caba Sabido. Matuto Sabido. Matuto entra no bar com a mão pra trás. A mulher disse, nem venha que eu não vendo fiado. Nem venha que eu não vendo fiado. Você já esgotou a sua cota. Mas ele disse, não, não vem tomar cachaça não. Me deu uma cocada dessa. A mulher abriu um depósito. Tirou a cocada aí. Com um papelzinho ele pegou a cocada. Aí disse, quanto é a cocada? A mulher disse, é dois reais. Aí, ele disse, troca ele uma cana. Agora bota matuta. Aí a mulher passou quatro dedos. Aí ele... Tomou a cana, saiu lambendo nos beijos. A mulher disse, ei! Não vai pagar a cana não. Ele disse, oxe, e eu não troquei minha cocada? Ela disse, então paga a cocada. Ele disse, eu comi cocada pra pagar a cocada. Acaba a cena. Acaba a cena. Me deu medo a esperança, feiticeira. Pra eu ver se eu assossego meu juízo, prostituta. Eu tô aqui, eu não dormi de noite mais não, pensando em você, amada e suada. Eu amo você, é satanás. Grande bosta. Grande bosta. Eu nunca pensei na minha vida, de padecer o quanto eu tô padecendo por essa feiticeira. Amada e suada, se eu soubesse que você ia fazer isso comigo, eu não tinha tido de você não, amada e suada. Eu morei dois anos mais você, mas foi o maior azar da minha vida. Ô inferno. Eu não tenho quieto hora nenhuma pensando nessa amada e suada. Me apaixonei de uma vez por essa satanás. Presta, bandido, cachorro. Vai prestar e se lembrar do mal que você me fez. A diferença que eu quero dar é você, dois mãos lá na tábua dos seus queixos, para ser os dentes, sua chapa que você usa, chapa, entrar dentro da boca. Bandido ganha água. Quem não presta é você, rapariga. Você não liga eu para nada, feiticeira. Para nada, amada e suada. Para bater não, feiticeira. Bata na minha cara, cachorra. Eu quero cortar seu braço mesmo no pé do sovaco. Satanás. Tu pode bater em cara de homem. Por que que você jura eu não bater não, feiticeira. O que faz que eu fico com você é não ser bondado, é água. Carl Poucau quebrar para EITA BOA EITA BOA EITA BAJABA UUUU UUUUUUUU UUUUUU WEEEE UUUUUU ARGH POTA PAPA TORAAA UUUU UUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUU UUUUUUUUUU 2 3 2 3 3 Boa!